Vou passar na vida, sem caixar na surda E aqui mesmo na rua, era pra ser agora Quando é pra acontecer, sem dia eu garoto em bola Quando é que se amou, só teu café não demorasse bem Eu vou passar na vida, sem caixar na surda E aqui mesmo na rua, era pra ser agora Quando é pra acontecer Sem dia eu garoto em bola Uma saudade pra vocês E aí tem mais aí, que festa boa rapaz Muito pra vocês Tô aproveitando Quem tá gostando já é o da Monika Sabe o que eu acho legal de tudo isso? É a Top FM, mesmo depois dos 10 anos de carreira Que a gente completou esse ano A Top FM chamou a gente pra uma festa do Moés A Top FM, a Rádio Que desde o primeiro momento que eu...